Todos falam no cenário econômico que o dado hoje é o bem mais ativo, é o bem mais valioso e que vale mais do que como já valeu o petróleo na questão das economias digitais. Como é possível abrir a caixa preta da inteligência artificial para que o Brasil possa começar a angariar os recursos dessa economia digital e possa criar dividendos econômicos à sociedade? Então, eu acho que os dois pontos essenciais que cabe destacar são a importância dos dados e o valor dos dados, ou seja, estamos falando que os dados são o ativo econômico mais valioso do mundo, isso é algo que os indivíduos, os brasileiros e as brasileiras precisam entender. Agora eles têm uma lei de proteção de dados pessoais, a LGTB, a lei geral, mas eles também precisam entender que os dados deles são tão valiosos como o dinheiro deles. Então, são um ativo extremamente valioso para cada pessoa. Então, devem ser extremamente cuidadosos sobre como eles são coletados, para quem e para qual finalidade. De outro lado, para o desenvolvimento da inteligência artificial, é preciso entender uma coisa, a inteligência artificial pode ser extremamente positiva ou extremamente negativa. uma tecnologia pode ser extremamente positiva e gerar avanços, por exemplo, em termos de detecção das doenças, avanços em termos de eficiência, mas pode ser também extremamente negativa e gerar muitas discriminações para minorias, discriminações de gêneros, por exemplo. Então, é essencial entender quando a inteligência artificial é utilizada para tomar decisões sobre os indivíduos, quais dados são utilizados e quais são os critérios utilizados para tomar as decisões. Então, é essencial abrir a caixa preta da inteligência artificial para entender quais são os critérios e avaliar se existem viés, porque podem existir. Temos muitos casos, uma ampla doutrina, que pode testemunhar que existem vários casos de decisões algorítmicas enviesadas. E, de outro lado, é também essencial formar os brasileiros e as brasileiras para que entendam como a inteligência artificial funciona e como também eles podem desenvolver a inteligência artificial. Nesse momento, temos uma situação na qual menos que 50 corporações no mundo têm os dados, a capacidade econômica e a capacidade computacional para desenvolver a inteligência artificial. Então, se o Brasil quer aproveitar da inteligência artificial e do mercado dos dados, o Brasil está em uma situação de vantagem, porque com 210 milhões de produtores de dados, é um enorme produtor de um recurso extremamente valioso. Precisamos também formar as pessoas e deixar as pessoas entenderem qual é o valor dos dados e também como desenvolver a inteligência artificial. Então, como desenvolver, precisamos de cientistas de dados que possam desenvolver também a tecnologia que vai ser fundamental para o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Quando a gente fala de dados, a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada, mas está à espera da questão da autoridade de dados. Há uma grande discussão. A Lei Geral de Proteção de Dados funciona sem autoridade nacional de idade? A minha opinião é que, na ausência de uma autoridade, a lei não pode funcionar corretamente, porque a autoridade é um elemento essencial pelo bom funcionamento, pela fiscalização e também pela especificação das normas definidas pela lei. Mais de 50 vezes a lei se refere à autoridade, à existência de uma autoridade. Então, é um elemento fundamental pelo funcionamento da lei. Um exemplo muito simples é o direito à portabilidade, ou seja, a sua possibilidade de baixar seus dados de um provedor e ir para um competidor. É um direito. Artigo 18 da lei, mas para poder baixar os dados, os padrões técnicos para saber como os dados podem ser baixados serão definidos pela autoridade, que nesse momento não existe. Então, é um direito que a lei atribui a qualquer cidadão e cidadã brasileira, mas, na ausência de uma autoridade, ninguém pode ter o pleno gozo desse direito, porque ninguém sabe quais são os padrões que vão ser utilizados para baixar seus dados e utilizá-los em um outro provedor, em um competidor. Então, a autoridade é fundamental pelo funcionamento da lei.